Os anjos trazem uma mensagem especial para você neste momento. Confie no Senhor que jamais te abandonou e que em todos os momentos estendeu os seus braços para te socorrer. Não te deixe arrastar pelos maus sentimentos que vêm como fortes ondas querendo te derrubar. Proclame sobre a tua vida o amor de Deus que faz romper toda a sequência negativa da sua vida e que afugenta as tentações que lutam para te fazer desistir. Para cada pensamento ou sentimento de revolta, sinta o amor de Deus. Para cada pensamento ou sentimento de fracasso, derrota, desânimo e vontade de fugir ou atentar contra si, sinta a energia dos santos anjos ao seu redor. Nada é impossível para Deus. Nenhum mal é superior ao poder do Senhor. Sobre a tua casa, sobre todos da tua família, faça neste momento a invocação dos santos anjos e permita que sua ação poderosa traga a leveza e paz, a ordem e o sossego em meio a todas as tormentas. Não canse de clamar pelo seu anjos, e que da sua boca não saia mais palavras negativas ou de maldições, mas sim de graças e bênçãos. O tempo da graça para você e sua família se chama hoje, jogue fora as vestes de luto e dor e se revista da graça e do amor do Senhor. Deus é fiel sempre, e sua misericórdia se estende de geração em geração. Caminhe sem medo, vá e se deixe conduzir pelo Espírito Santo, é dele que virá a sabedoria e força para cada situação que acontecerá. Beba da fonte de água viva que é o Senhor, e você perceberá que com Deus e seus santos anjos, a vida não para, e que há sim um sentido verdadeiro de se viver. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fique com Deus, e que os anjos iluminem seus caminhos. Fique com Deus, e que os anjos iluminem seus caminhos.